Fechando, bateu na trave o Diego Souza, GOOOOOOOL! É do Botafogo, Diego Souza, marcando o primeiro dele, com a mítica, com a histórica... Liberdade, o passe pra dentro, o Diego Souza vai fazer... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Botafogo! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Na próxima ele faz, e fez, Diego Souza... Consegue o domínio, tem cruzamento... Olha a tela do Diego! GOOOOOOOL! É do Botafogo! GOOOOOOOL! Diego Souza, no peito, no GOOOOOOOL! Partiu o Diego Souza, com fé no pé... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Botafogo! GOOOOOOOL! 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 Gol do Botafogo! Aumento na grande área, tentou o toque, Alex, Diego, a batida! Gol do Botafogo!